Fala galera, tudo bom com vocês? Eu estou aqui falando com a Nero, psicopedagoga, a Cleia de Mar. Mais um evento organizado aí, especialmente direcionado para os autistas, né? E hoje aqui foi um dia de ensinamento, né? Vários depoimentos de pais, mães e profissionais. Para você, como é que foi participar de mais esse evento? Bom, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Então, isso é uma riqueza que não tem preço, será assim? As pessoas, os pais, a sociedade buscar esse conhecimento, essa interação com o outro, né? E compartilhar as suas vivências, ele traz resultados que vão interferir. Tanto no desenvolvimento das crianças, quanto na aceitação e na compreensão melhor da sociedade. Porque hoje, infelizmente, a gente ainda sofre, vê muito ainda, violência, preconceito, bullying. Infelizmente, mas quando a gente traz um evento como esse, que acolhe os pais, profissionais, escola, instituições, e as pessoas da sociedade como um todo, a gente está vendo que está assistindo efeito. E esse efeito, ele vai acontecer na escola, vai acontecer no ambiente público, que vão compreender melhor as situações. E reflete também nas terapias. Nós, como terapeutas, vamos ver o desenvolvimento melhor das crianças. E isso é essencial, não só para o autista, mas para pessoas com qualquer outra deficiência. A sociedade compreender, conhecer e ajudar. Ok, obrigado pela participação. Obrigado também por fazer parte desse grande evento e ter contribuído com várias pessoas. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. E, sem dúvida, a gente junto faz a diferença, né? Obrigado. Obrigado.